Muito além da quantidade, ou seja, muito além da reserva ovariana, está a qualidade dos óvulos. E quando falamos de qualidade, ela é totalmente ligada à idade. Nós podemos ter uma mulher que tem uma vida totalmente saudável, e ela, aos 40 anos, o potencial desses óvulos, realmente é muito menor do que os 35, muito, não tanto, mas menor que os 30, se comparamos 35 para 30, já é menor, e ainda maior seria, ou seja, muito menor o potencial, quando a gente compara uma mulher de 25 com uma de 40. Então, quando falamos de potencial, quer dizer que os óvulos de uma mulher mais nova conseguem produzir um embrião normal, ou seja, um bebê normal, sem alterações, não aquele que vai para abortamento, não aquele que pode ter uma síndrome cromossômica, como, por exemplo, um bebê com síndrome de Down. Então, o maior potencial, menor risco, menor abortamento, será quando estamos mais novos, antes dos 30 anos. Uma mulher com 25, 27, 30, tem realmente um potencial altíssimo. Vai caindo, como já falei, a taxa de gravidez e a quantidade, vai caindo dos 30 aos 35, dos 35 aos 40 caem mais, dos 40 aos 45 caem muito mais. Esse potencial cai constantemente, esse potencial quer dizer que cada dia que passa, e as pacientes me falam, doutor, mas eu faço aniversário em março, será que vai cair minha reserva ovariana? A reserva ovariana não sabe, o potencial dos embriões, a qualidade, não sabe quando tem o aniversário. Ele só sabe que cada dia ele vive um tempo a mais, e esses óvulos, que tem uma certa qualidade, estão cada dia um pouquinho mais velhos. E cada dia que passa, cada minuto que passa, eles estão mais velhos, e quando estão um pouquinho mais velhos, a capacidade deles de produzir, se dividir, e formar muitas células, para um embrião ser normal, vai diminuindo. Ou seja, esse embrião tem umas estruturas, eu sempre explico que é como se fosse que ele tem umas andaimes para fazer uma obra. E esses andaimes vão ficando mais difíceis de mexer. No começo, quando estamos com menos de 30 anos, é muito fácil, a mobilidade é ótima, e aí eles conseguem construir essas células, esse embrião, de uma maneira mais fácil. Quando eles estão mais velhos, isto é mais difícil. Esses andaimes, às vezes, não se mexem corretamente, muito mais difícil, e aí se a obra não sai tão perfeita, e aí se é mais difícil ter uma obra perfeita, mais difícil ter um embrião perfeito, e mais fácil ter um embrião com alguma alteração. Então, qualidade e quantidade são afetadas pelo tempo, pela idade, indiferente de quando a gente acredita que é o ideal ter um bebê, engravidar, ter seu filho. Nós podemos hoje, com a preservação da fertilidade, pensar em que quanto antes aproveitarmos este potencial dos embriões, mais fácil será para que o futuro a gente possa engravidar. Abertura 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 Abertura